E-echilharumirachari A-ham, agra que é aqui em Mana thought E-echilharumirachari A-ham! A-ham! Ah-ham! E-echilharumirachari A-ham! 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 E-echilharumirachari A-ham! Inakaiwaxha, Nhaulta, Nha Jayangutua, E-echilharumirachari O que é essa parte do seu corpo? Custilhas chum e pastilha mingi chum. Não, não, não. Custilhas. 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 Custilhas também. Custilhas também. Custilhas também. Custilhas. A Custilhas. Ó, sim. Tá aqui a... A Cusa Kucu, mano. O que é que vem aqui? Cus Cami. A Cusa Kucu. Cusa. A Cusa. A Cusa Kucu. A Cusa Kucu. Misa Washimi. mile? Misa washim. The tables left. Oh, Misa washim. Misa washim. Kaira tuki a... Kaira tuki a misi washim. Misa washim. Kaira espinuja ima shim. Misa washim. Kaira tuki a misha tuki a misha tuki a misha tuki a misha ma misha. Misa watunda? Watuna? Misha puna. Misa puna. Misa pakunda noni. Misa puhunda, Misa wakunda? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?